Música Oh meu amado pai, Estar aqui é exatamente o que nós acabamos de cantar, Tenho Jesus, tenho Senhor, que mais posso querer, obrigada. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados e erros, O que nós falamos, pensamos, fizemos que tenha entristecido a tua face e nos perdoa, Passa do teu sangue sobre nós, Passa do teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma, espírito, Passa do teu sangue sobre cada vida, sobre a igreja, sobre o ministério, sobre o nosso povo em todo lugar, Passa do teu sangue Senhor, sobre as igrejas, os templos, Que a palavra seja pregada com muito temor e responsabilidade em todo lugar, Visita o nosso povo com vitórias, com direção, com entendimento, com revelação, com clareza, Que a palavra entre de forma revelada, muito clara, Que cada um tenha, meu Deus, o conhecimento mesmo, O entendimento, que é uma palavra de conhecimento, uma palavra de revelação, Eu quero muito ver o teu povo crescendo, se desenvolvendo, E saindo por aí, contagiando pessoas, Mentes, mudando vidas, Influenciando pessoas, Isso é muito importante, Eu oro por isso, meu Pai, Eu quero muito que nós possamos, Influenciar vidas, Dia após dia, É muito importante, Que vidas sejam mudadas e tocadas, Pelo seu poder, Através de cada vida, Com a sua natureza mudada, E caminhando nas suas pisadas, Isso é muito importante, Que sejamos réplicas, cópias do Senhor, Embaixadores em todo lugar, Influenciando pessoas, No trabalho, Na vizinhança, Na família, No meio em que estamos, Que possamos ser essa luz no meio das trevas, Esse sal curando aquilo que está apodrecendo, Obrigada, Por todo o bem, Que tem nos feito, Eu consagro essa reunião ao Senhor, Peço graça, Unção, Poder, Direção, Inspiração, Eu tenho consciência, De que, Sem o Senhor aqui, Não tem sentido, Então eu preciso demais do Senhor aqui, Dirigindo, Ordenando as coisas, Dando a direção certa, Que nós precisamos, Nos direcionando para tudo na vida, Assumo controle, Tomo controle, Tem misericórdia de nós, Tomo controle das nossas mentes, Porque, É, Muito fácil, Não, Entender a coisa certa, Ou entender o que é conveniente, Pegar, O que gosta, Desprezar, O que não gosta, Nós não podemos viver assim, Nós não podemos provar a tua comida, Como provamos, Provar a tua palavra, Como provamos comida, Não pode ser assim, Nós não podemos viver dessa maneira, Nós devemos recebê-la, E é por isso que eu oro, Pedindo, Para que cada um receba, A palavra, Da forma que ela, Está sendo entregue, E isso cause um, Um impacto, E uma transformação, Em todos nós, Porque eu, Todo dia venho aqui, Para aprender, Eu quero crescer, Porque enquanto ensino, Aprendo mais, E revelações, Vão sendo dadas, E tudo que mais quero, É de conhecer, Cada dia mais, E prosperar, Nesse caminho, Eu repreendo, Todas as obras do mal, Setas demoníacas, Dardos demoníacos, Contra nós, Eu repreendo, Em nome de Jesus Cristo, Toda a obra do inferno, Todo laço maligno, Toda a obra maligna, Contra nós, Contra essa reunião, Contra esse trabalho, Eu repreendo, Em nome de Jesus, O sangue de Jesus, Tem poder sobre nós, O sangue de Jesus, Tem poder sobre, Essa reunião, Sobre mentes, Corações, Sobre esse trabalho, O sangue de Jesus, Tem poder sobre nós, Tem misericórdia de nós, Nos cubra com teu sangue, E coloca anjos, Poderosos ao redor, Eu entrego, Tudo nas suas mãos, E tomo posse, De uma grande noite, Para cada um, Quero sair daqui, Diferente, E ver cada um diferente, Obrigada Deus, Obrigada por tudo, Amém, Amém, Estão ligadas as nossas vitórias, Você pega o Espírito, Que Espírito é esse? Claro que é, Diga, Eu bebo do Espírito, Da palavra profética, Para 2019, Emmanuel, Deus é comigo, Deus é conosco, E eu creio assim, Amém, Sentem-se por gentileza, Vamos ler Jeremias 2,13, Que diz assim, O meu povo cometeu dois crimes, Eles me abandonaram, A mim, A fonte de água viva, E cavaram as suas próprias cisternas, Cisternas rachadas, Que não retém água, Aqui o senhor não estava falando, Para um povo que tinha, Abandonado fisicamente, Mas um povo, Que abandonou no coração, E quando você abandona Deus, No seu coração, É certo que você, Vai se aventurar, A coisas, Que vão te levar ao fracasso, Abandonou no coração, É porque você perdeu o foco de Deus, Agora, O foco não é mais Deus, O foco é alguma coisa, É o plano B, É agir na força do braço, Então, As pessoas saem nos seus projetos, Projetos falidos, E vão se aventurando, Nos seus projetos, O que a Bíblia chama, De, Suas próprias cisternas, Seus projetos, Cisternas rachadas, Que não retém água, Está deixando bem claro, Que não vai ter sucesso, Não tem vitória com isso, Pessoa vai, Tenta, Não vou mais depender de Deus, Não vou mais esperar por Deus, Às vezes ela nem fala, Normalmente, A pessoa não fala, Ah, Eu não vou mais depender de Deus, Ela simplesmente, Ela está lá, Ela participa de um culto, Mas em corpo, Não em espírito, Na verdade, Ela está discordando de tudo, Lá dentro dela, Ela tem, O seu próprio plano, A sua visão, Então, Ela abandonou, A Bíblia diz, Eles me abandonaram, A mim, A fonte de água viva, Que é de onde pode vir, Algo de verdade, Vitória, E cavaram, Suas próprias cisternas, Cisternas achadas, Não tem água, Se aventuraram, Nos seus projetos, Nas suas ideias, Nos seus planos, Mirabolantes, Nas suas ideias, Mirabolantes, Alá, Sara, Ah, O senhor me privou, De ter filho, Então, Toma minha serva, Quem sabe eu possa formar, Quem sabe, Quem sabe, Quem sabe pode dar certo, Não sei, Vamos tentar, Vamos arriscar tudo, E algumas pessoas vão vivendo assim, Porque elas não tem convicção, O que eu observo, Na vida de alguns, E a minha pergunta, Essa pergunta eu já fiz para, Acho que para muita gente, Por que continuar fazendo a mesma coisa, Que temos feito, De novo, De novo, De novo, Durante a nossa vida, Sem nos importar, Com o resultado, Eu não posso entender isso, Jamais vou entender isso, Porque, Se eu estou fazendo, Uma coisa de novo, De novo, De novo, Sem me importar com o resultado, Porque eu estou vendo o resultado, Eu já sei qual é o resultado, Mas eu não me importo com o resultado, Eu só me importo em fazer, 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 Um negócio, Que nunca me leva, Aquele resultado, Que eu digo, Que quero tanto, E muitas vezes até digo, Um dia terei, Um dia serei, Um dia, Um dia, E está ligado, E isso e aquilo, Mas, Eu já fiz, Uma, Duas, E eu vi qual o resultado, Agora estou fazendo de novo, Estou agindo do mesmo jeito, Com a mesma cabeça, A mesma visão, As mesmas reações, Ou seja, Eu não me importo com o resultado, Não, Eu me importo com o resultado, Não, Não importa com o resultado, Porque se se importar, Com o resultado, Não faria uma coisa, Que já, Mostrou bem, Qual o resultado, E se eu faço de novo, Eu sei qual o resultado, E se eu fizer de novo, Eu já sei qual o resultado, O que é que eu vou continuar fazendo? Mas quantas vezes, Eu encontrei gente, Com cinquenta, Sessenta anos, Naquele mesmo lugar, E reclamando, E frustrado, E chateado, E quantos amargurados, E quantos, Jogando para todo mundo, Não me deram, Não fizeram, Me devem, Aquela coisa toda, Que todo mundo já sabe, O mundo me deve, A família me deve, E não sei quem me deve, E na verdade, Ninguém nos deve nada, A verdade é que, Operando Deus, Quem pedirá? Está lá a pergunta, Poderosa, Quando Deus, Opera, Se Ele está operando, Quem é que vai poder impedir? Operando Deus, Quem é que vai poder impedir? A gente vê em toda palavra de Deus, A gente vê na vida, Que quando Deus está com uma pessoa, E aquela pessoa, Está se colocando à disposição dele, Pode levantar o que for, O diabo cria de todas as maneiras, Vem de todos os lados, Para tentar impedir aquela pessoa, De ter vitória na vida, E ele não consegue, Ele sempre quebra a cara, Olha aí, Você vai, Vamos lá, Vamos saber o que, Que essa pessoa está fazendo, Vamos lá então, Para os dez, Para os doze espias, Os que foram espiar a terra, Dez, Não entraram na terra, Dois entraram, Josué e Caleb, A Bíblia diz, Que Caleb, Tinha um outro espírito, Então o que, Que esses homens fizeram, Que eles foram tão bem sucedidos, Até o último dia de vida, Muito diferente, Dos demais, Tudo diferente, Eles creram, O segredo está ali, O que eu tenho que fazer, Para vencer, Eu preciso crer, No que eu estou ouvindo, Porque algumas pessoas, Elas dizem, Não, Eu creio, Eu creio, Eu creio, Não, Você não crê, Às vezes, Eu tenho que dizer, Para algumas pessoas, Não, Você não crê, Porque se você cresse, Você não agiria assim, Não, Eu creio, Não, Você não crê, Porque se você cresse, Você não teria esse comportamento, Você não se curvaria, Diante disso, Você não reagiria, Dessa maneira, Então, Eu vou fazer, De novo, De novo, De novo, De novo, Sem me importar, Com o resultado, Aí levanta alguém, Com o dedinho, Não, Não me importo com o resultado, Não, Você não se importa com o resultado, Porque se você, Já sabe qual o resultado, Por que você vai e faz a mesma coisa? As mesmas reações, O mesmo comportamento, As mesmas falas, Aquelas coisas de sempre, Definei a vida para o momento, Ceder para o que está sentindo, Para o que está pensando, Ceder para o impulso emocional, Para a vontade, Você sabe onde isso vai dar, Ou a pessoa não acredita, Ou ela está muito cega, Ela quer acreditar, Que, Uma hora, Fazendo, Aquilo que já vem dando, Um determinado resultado para ela, Vai dar um outro resultado? Não, Não vai, A Bíblia está cheia de casos assim, Eu posso fazer um levantamento para você, De gente, Que não foi a lugar nenhum, Não conseguiram nada, Fazendo a mesma coisa, Que não funciona, Que está lá, Isso não funciona, Vai funcionar, E a pessoa vai insistindo, Insistindo, A la saú, Insiste, 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 Até que por fim, O último, O penúltimo é procurar uma feiticeira, E o último é se suicidar, Porque, Ele fez a mesma coisa, E a mesma coisa, E a mesma coisa, Sem se importar com o resultado, Mas as pessoas dizem, Não, Eu me importo com o resultado, Bom, Se se importasse, Entenderia, Bom, Eu fiz isso, E me levou a isso, Então, Eu não vou fazer de novo, Eu aprendi a lição, Então, Se, Eu vou falar de, Quero falar de convicção de fé, E é importante, Eu entrar, Gastar um tempo nisso, Porque se o que, Eu, Você, O que nós estamos fazendo, Não está funcionando, Nós temos que parar de fazer, Chega de fazer por emoção, Chega de fazer por pressão, Porque as vezes as pessoas, Elas são pressionadas, E toda vez que elas são pressionadas, O que sai delas, É a mesma coisa, A mesma coisa, Elas são pressionadas, Sai a mesma coisa, Elas tem a mesma, Reação, E a Bíblia nos ensina, Que nós precisamos fazer por convicção, Convicção de fé, Fazer por convicção de fé, Vai nos levar, Pouco a pouco, Ao resultado certo, Que é exatamente, Aquilo que nós precisamos, Para a nossa vida, Aqui em Hebreus 10, Fala exatamente isso, Hebreus 10, 22, Eu vou ler o 22 e o 23, Assim, Aproximemos-nos, Aproximemos-nos de Deus, Com coração o que? Primeira coisa, Como é que eu me aproximo de Deus? Com coração sincero, Eu tenho que ter sinceridade, Hipocrisia não vai dar certo, Com plena, Tem que ser plena, Total, Sem reserva, Convicção de fé, Eu tenho que ter convicção de fé, Fala convicção de fé, Mais uma vez, Convicção de fé, Mais uma vez, Convicção de fé, Aqui, Tendo os corações, As perdidos, Ou seja, Purificados, Para nos, Para purificar, De uma, Consciência, Culpada, E, Nossos corpos, Lavados com água pura, Apeguemos-nos, Com firmeza, A esperança, Que professamos, Pois aquele que prometeu, É fiel, Eu vou me apegar, Ao que? A esperança, Eu vou esperar, Em cima daquilo, Que eu fico aí, Eu estou, Eu estou, Eu estou declarando, Eu estou confessando, Eu creio, Eu, Então eu falo, Eu creio em Jesus, Então eu vou esperar em Jesus, Eu, Eu creio nisso aqui, Eu vou esperar nisso aqui, Porque, Ele nunca falhou, Ele é fiel, Ele é fiel, Na Almeida, Diz, Diz assim, Com alguns detalhezinhos que mudam, Cheguemos-nos com verdadeiro coração, Coração sincero, Inteira certeza de fé, Lava a convicção de fé, Inteira certeza de fé, Inteira certeza de fé, Convicção de fé, Tendo o coração purificado, Da má consciência, E o corpo lavado com água, A palavra de Deus nos lava, A nossa consciência, O nosso homem interior, É purificado, Através dessa convicção, Na palavra, Retenhamos, Eu vou segurar, Firmes, A confissão, Da nossa, Esperança, Porque fiel, É o que prometeu, Então, É assim, Esse é o lema da minha vida, Eu tenho que viver dessa maneira, Eu quero vitória na minha vida, Eu quero uma vida incrível, Eu quero uma vida poderosa, Eu me achego a Deus de que maneira? Coração sincero, Chega de hipocrisia, Chega de mais ou menos, Chega de tentar, Contar para Deus uma história, Que ele sabe da verdade, Ele que é um povo, Verdadeiro, Um povo, Inteiro diante dele, Com inteira certeza de fé, Um coração purificado, De má consciência, O nosso homem interior, Purificado, Nosso corpo lavado, Com água limpa, A nossa conduta, Mudada, Pela palavra de Deus, Eu tenho que reter firme, A minha confiança, Manter a esperança, Esperar por aquilo, Que eu tenho confessado, Que eu digo que creio, Por quê? Porque fiel, Fala comigo, Por quê? Fiel, É o que prometeu? Eu posso falhar, Você falha, Nós erramos, Todo mundo erra, Deus não falha, Não erra, Nunca deu motivo, Para duvidarmos dele, Então, É inaceitável, Viver de uma outra maneira, A palavra de Deus, Nos ensina exatamente, Como nós temos que viver, E o que acontece, Eu não sei o que está acontecendo, Com a minha vida, Eu sei o que está acontecendo, Na vida de muita gente, Falta, Essa inteira certeza de fé, Essa convicção de fé, Algumas pessoas ainda, Estão dependentes, Elas dependem de muitas coisas, Elas dependem do que elas estão vendo, Elas dependem de pessoas, Elas dependem, De muita coisa, Elas ainda não se despiram, De tudo isso, E passaram a depender, De Deus, Eu vou depender, De Deus, Eu posso fazer uso, De algumas coisas, Mas a minha dependência, Está em Deus, A minha confiança, Está em Deus, Não vou confiar em nada, Porque como eu digo, Até um remédio, Um tratamento, Para ele funcionar, Você precisa da benção de Deus, Porque eu que lido com gente, Eu sei muito bem, A diferença do justo e do ímpio, Quantas vezes eu vejo, Um crente cheio do Espírito Santo, Cheio de fé, Que está dependendo de Deus, Passa pelo mesmo tratamento, De um outro, No outro não funciona, E ele funciona, Ah, é questão de pessoa, Ah, será que é, Por exemplo, Nos trabalhos que nós, As pessoas que nós assistimos, Nas casas de apoio, Por exemplo, Em Barretos, As mães que pegam para valer, Que creem, Elas tem um resultado diferente, Na vida dos filhos, Porque ali, Elas tem que lutar, Pela vida dos filhos, Daquelas que não querem saber de nada, Que vão, Confiam só, Na, 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 No tratamento, Isso é para tudo na vida, Para tudo, A Bíblia diz, Que há diferença, Entre o justo e o ímpio, E o justo é aquele, Que vive, Com uma inteira, Certeza de fé, Com convicção, Plena, Convicção de fé, Enquanto tem gente, Dependendo de um monte de coisas, Ele está dependendo de Deus, Não é que ele não faz uso, De um serviço do governo, Ou de um, Ou da justiça, Ou de alguma coisa, Ele faz uso, Mas, Na dependência de Deus, Tudo que ele faz, É dependendo de Deus, Tudo que ele faz, É na confiança, No Senhor, Ele confia no Senhor, Ele espera no Senhor, A esperança dele, Está no Senhor, Porque ele sabe, Que o que prometeu, É fiel para cumprir, Que a justiça falha, Os médicos falham, O governo falha, As pessoas falham, Os amigos falham, Os parentes falham, As pessoas que você, Jamais esperou, Que viessem, Essas pessoas, Viessem falhar com você, Elas falham, Mas a pessoa, Que coloca a esperança dela, No Senhor, Ela sabe, Ela confia, Ela sabe, Deus não vai falhar comigo, E isso é tão forte, Porque quando as pessoas falham com ela, Elas também não se amargam, Porque elas aprendem com aquilo, Aquilo é apenas, Mais uma prova, De que as pessoas, São falíveis, Mas Deus não vai falhar com ela, Então ela não se amarga, Muito pelo contrário, Ela tem o dom de misericórdia, Para ter misericórdia, Daquela pessoa, E entender, Que aquela pessoa falha, Ela falha, O mundo falha, Deus não falha, E ela coloca a confiança em Deus, E é por isso, Que o resultado dela, É diferente, Ela já, Ela sabe, Essas pessoas que andam, Com uma inteira convicção, Certeza de fé, Com plena convicção de fé, Elas aprendem com os erros, Então elas não ficam lá, Fazendo de novo, De novo, De novo, De novo, De novo, A mesma coisa, Esperando ter um outro resultado, Elas se importam com o resultado, Até porque, Em toda palavra de Deus, Nós encontramos recompensa, Para a obediência, Para essa fé, E, A palavra de Deus, Nos motiva, Até Davi, Foi lutar com Golias, Por causa, Do impacto, Tanto, De tudo que ele estava vendo, Mas havia uma recompensa, Então, A recompensa, Todo mundo quer recompensa, É tão interessante, Quando você olha, O religioso, Gente hipócrita, Adora, Botar como que, A recompensa não importa, Importa assim, E é falácia, Quando alguém diz que não importa, Agora, O crente que anda com plena, Em plena convicção de fé, Ele também, Quando algo, Naquele momento, Não acontece, Ele não se vira contra Deus, Porque ele sabe, Que ainda que ele não quisesse, Ele seria muito, Bem recompensado, Por Deus, E aquilo vem, Só que ele, Ama a Deus, Independente de qualquer coisa, Porém, A recompensa, Faz parte, Da vida do justo, Tanto que a nossa recompensa, De viver uma vida, Separada nessa terra, É a vida eterna, Nós temos convicção, Nós vamos ter, A vida eterna, Porque se dissessem para você, Que você, Vai viver uma vida, Completamente diferente, De todo mundo, Pagando um preço danado, E no final das contas, Você ia para o mesmo lugar, Que todo mundo vai, Você diz, Que sentido tem isso? Não tem, Todos nós, Temos uma esperança, Que quando tudo terminar, Não serão os demônios, Que virão buscar a nossa alma, Mas sim os anjos, Ou se o arrebatamento, Da igreja acontecer, Nós vamos ouvir, Somente os salvos, Vão ouvir, A trombeta soar, Nós vamos ouvir, Isso é recompensa, Essa é a recompensa, Do justo, Ele é tratado em vida, De uma maneira diferente, E ele tem um resultado, Diferente no final da vida, Para onde ele vai? Para o lugar, Reservado para os justos, Para aqueles que, Viveram uma vida, Separada de tudo, Isso para mim é muito forte, E aqui, Qual foi a, A diferença de Josué e Caleb? Enquanto, Todos os dez, Morreram no deserto, Eles viveram, Morreram de velhice, De velhice, De idade já, Após terem conquistado, Tanto, Tanto que o livro de Josué, É um livro de conquistas, Josué foi um homem, Que conquistou, Tudo que era possível, Conquistar, Pela, Em vida, Caleb, Com uma saúde, Uma energia, E até o final, Esse homem, Conquistou, O que foi prometido a ele, Todos terminaram, No mais alto nível, Mas vai ver, Se esses homens, Viveram, Fazendo, O que, Aquela turma, Fazia, Dava volta ao redor, Da mesma montanha, Mas uma hora, Eu chego na terra prometida, Dava volta ao redor, Da mesma montanha, Mas uma hora, Eu chego na terra prometida, Não, Eles sabiam, Que eles não iam, Entrar na terra prometida, Daquela maneira, E eles estavam lá, Reclamando, Murmurando, Falando das mesmas coisas, Falando de voltar, Falando disso, Vai ver se Josué e Caleb, Agiram assim, Você vê um comportamento diferente, Você vê fé, Uma fé viva em ação, Você vê, Uma convicção de fé, Você vê eles focados, No único propósito, Você vê eles aprendendo, Com os erros, Você vê eles importando, Sim, Com o resultado, Então, Eu não vou fazer, Uma bobagem, Porque isso não vai me levar, Ao resultado, Desejado, Eu estou vendo, O que essa turma está fazendo, De novo, De novo, De novo, De novo, De novo, De novo, A mesma coisa, Esperando, Entrar na terra, Ou seja, Sem se importar, Com o resultado, Porque se eles estivessem, Se importando com o resultado, Eles não repetiriam, Os mesmos erros, Acreditando que, Bom, Do nada, Deus vai nos botar lá, Não, Não botou, Todo o grupo original, Morreu, Se eu não aprender com isso, Eu estou jogando, Minha vida fora, Se você não aprender com isso, Com a história de Israel, Que Paulo disse, Que está tudo registrado, Para nos ensinar, Nós estamos perdendo, A nossa vida, É, É simplesmente estúpido, A primeira coisa que tem que acontecer, Tem que entrar, Esse entendimento tem que entrar, Para eu não viver como uma cega, Eu não posso viver como cega, Eu não posso viver, Me enganando, Dou mais uma volta ao redor, Da mesma montanha, Ou seja, Eu tenho o mesmo comportamento, As mesmas atitudes de sempre, Reajo por emoção, Reajo no impulso, Porque não há dentro de mim, Uma inteira certeza de fé, Uma plena convicção de fé, Eu não estou me importando com o resultado, Ah, eu estou, Não, não está, Eu estou batendo nisso, Porque algumas pessoas dizem, Eu estou me importando com o resultado, Não, você não está, Se você está repetindo, A mesma coisa, Que já te afundou outras vezes, Você não está, Você não está, E eu não posso entender, E por mais que eu vivo, Eu, Algumas pessoas, Elas, Para mim, Eu olho como assim, Não sei, Se alguém me pergunta, E essa pessoa? Ela não se importa com o resultado, Se você disser para ela, Você não se importa com o resultado, Ela diz, Eu me importo com o resultado, Não, Você não se importa com o resultado, Não, Eu me importo com o resultado, Não, Você não se importa, Porque se você se importasse, Você não estaria, De novo, Caindo no mesmo buraco, Você sabe, Tem um buraco aí, Por que você passou por aí? Por que você reagiu, Da mesma maneira? Por que você deu, O mesmo passo, Fez a mesma coisa? Por que você não se importa com o resultado? Talvez você nunca tinha pensado, Pô, Você não tinha prestado atenção nisso, A venda ainda não tinha caído, Mas essa é a realidade, O que eu lamento, É que a venda de algumas pessoas, Elas, Elas, Estão aí, Há 20, 30 anos, Caindo nos mesmos buracos de sempre, Porque elas insistem em fazer, De novo, De novo, De novo, A mesma coisa, É como se assim, Deus está falando, É, mas, Ah, não é bem assim, Elas passam por cima, Daquilo que elas estão ouvindo, Você está pregando para elas, Está lá no mundo, Ah, não, Acho que eu não concordo, Ah, isso eu gosto, Isso eu não gosto, Elas, Provam, A palavra, Como quem prova comida? Ah, isso eu concordo, Isso eu não concordo, Você não concorda com alguma coisa, Não está discordando de mim, Você pode discordar de mim, O quanto você quiser, Não muda nada para mim, Não é a minha vida que muda, Você não está discordando de mim, Da Cleo, Porque a mesma palavra que eu prego para você, É a mesma que eu tenho que viver, Porque se eu não viver, Não vai servir de nada, Eu ensino para os outros, Vou cair, Igual o Paulo falou, Eu prego, Eu, 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 Eu corro com algo, Eu luto, Mas não como quem esburruar, Eu coloco meu corpo em servidão, Porque eu não quero no final das contas, Depois de ter viajado, Pregado para mim, Mundo, Eu vou para o inferno, Eu venho me perder, Então ele está deixando bem claro, Que me ensina demais, Se eu não viver o que eu estou pregando, Ou seja, Vai ter muita gente que vai para o céu, Vai se dar bem, Vai ser abençoado, E eu vou ficar lá, Numa frustração danada, Pregando coisa boa para os outros, E eu mesma não estou vivendo, Eu não admito isso na minha vida, Quanto mais o tempo passa, Mais eu estou atenta a remir o tempo, Eu não aceito perder um momento da minha vida, Um dia da minha vida, Porque cada dia que passa, Está indo, E aí, O que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou vivendo bem, Eu estou construindo uma boa vida, Eu estou atingindo um propósito, Eu estou vivendo com um propósito, O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou construindo? Onde eu estou chegando com isso? Essas minhas escolhas estão me levando para onde? O que eu tenho para contar? Onde eu estou na vida? Que tipo de gente que eu sou? Que tipo de pessoa você é? Bom, aquela perguntinha de sempre, Você seria seu amigo? Você contaria um segredo para você? Você admiraria alguém como você? Você gostaria de conviver com alguém como você? Uma pessoa como você é um exemplo para você? Olhando para a sua vida, É o que você gostaria? De ser a mesma? Isso, é isso, eu quero isso, Estou feliz com a minha vida, Com os meus resultados, Com onde eu estou? Porque se não, Eu não posso procurar fora, Eu tenho que ir a Deus, E dizer, Deus, Mostra para mim o que não está certo, Eu quero ver, Eu preciso entender, Eu quero crescer, Eu quero ser um herói, Da fé, Nesse tempo, Nessa geração, Eu quero construir uma vida relevante, De Deus, João 20, Tomé chamado Didimo, Um dos doze, Não estava com os discípulos, Quando Jesus apareceu, Os outros discípulos lhe disseram, Vimos o Senhor, Mas olha isso aqui, Olha isso aqui, Vê se você, Não conhece alguém, Que gosta de se mostrar, Às vezes fala pelos cotovelos, É uma tristeza, Vê se esse sujeito, Quando você ouve ele falar, Você vê nitidamente, Aquele tipo de gente, Que é seu do contra, Que aparecer da pior maneira, Mas ele diz, Se eu não ver as marcas dos pregos, Nas mãos, Nas suas mãos, Não colocar o meu dedo lá, Onde estavam os pregos, E não puseram a minha mão no lado, Não crerei, Aí você ouve uma pessoa, Quando você ouve esse tipo de gente, Diz assim, Eu não vejo, Meu filho, Não creio, Não conhece, Você olha assim, Pensa, Não creio, E, E, O que esse cara afetou os discípulos? O que ele foi na vida, A não ser em cada parte da Bíblia? O cara complicado, O cara que você vê lá em João 11, Ele falando mal do Senhor, O cara incrédulo, O cara que estava sempre falando por trás, O cara do contra, O cara sempre com o seu discursozinho, Pequeno, O que ele ganhou com isso? Nada, Isso aqui, A gente fala mal dele, Só isso, Sujeito que ninguém quer ser, Não construiu história nenhuma, A história dele é só para mostrar, O que você não deve ser, Não ser isso aqui, Porque o cara não teve sucesso na vida, Não teve vitória na vida, Não chegou a lugar nenhum, Não construiu nada, Não fala, Que ele atingiu algum propósito, Que ele foi relevante, Que ele atingiu alguma vida, Não fala nada, Só fala que o cara era o do contra, O do discurso vazio, Aquele tipo de discurso de gente pequenininha, De gente que não cresce, De gente que está lá vendo todo dia, Ele estava todo dia do lado do Senhor, Vendo Jesus pregar, curar, libertar, transformar, E a mente dele nunca renovou, Ele era a mesma pessoa, Do contra, Da incredulidade, Do questionamento, A mesma pessoa, Afetou a vida do Senhor? Não, Afetou a vida dos discípulos? Não, Afetou a vida de quem? Dele, Porque o discurso dele, Não virou nada, Não era um cara relevante, Não foi relevante, Não foi a lugar nenhum, É isso que nós queremos na nossa vida? É isso? Que quando você abre a boca para falar, Alguém está do outro lado? Melhor, Deixa quieto, Melhor ouvir, Eu ouço, Maravilhoso, Porque eu ouço, Nada, Nada mais que isso, A pessoa está falando, Aham, Aham, Meu pai, Não cresceu nada, Não acrescenta nada, Não fala nada com nada, É isso que nós queremos na nossa vida? Será? De verdade? Quando alguém diz assim, Ah, eu não me importo do que, O que pensam de mim, Normalmente os que falam isso, São os que mais se importam, Ele já fala porque ele importa, Ele importa e muito, Mas ou ele quer sobreviver, Quer viver a vida dele, A base de vitimismo, Ou, É, Atraindo a atenção das pessoas, Na base da bajulação, Ao mesmo tempo, Que quer ser o diferentão, O tomé diferentão, Está gemendo por dentro, Porque quer ser aceito, Desesperadamente, Quem está entendendo, O que eu estou falando? Eu quero ser o diferentão, Eu quero ser, Eu quero ser diferente, Eu quero ser diferente, Desse jeito, Quem quer isso para a vida? Quem quer a vida de tomé, Quem quer ser tomé, Nunca ouvi na minha vida, Alguém, Gente, Meu discípulo preferido, É o tomé, Tomé é incrível, Sabe, Tomé, Tomé, Assim, É, É tudo que eu queria ser, Na minha vida, Sabe, O cara do contra, O cara incrédulo, Sabe, O cara assim, Diferentão mesmo, Sabe, Queria tanto isso para mim, Uma semana mais tarde, Os, Os seus discípulos, Estavam outra vez ali, E tomé com eles, Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, Pôs-se no meio deles, E disse, Pai seja convosco, Eu amo isso, E Jesus não deixou passar, Eu amo isso aqui também, Por isso que a gente ama Jesus, Né? Jesus olhou para o cara, E disse assim, Vem cá Tomé, Coloca o dedo aqui, Vem cá, Vem cá diferentão, Vem cá botar o dedão aqui, Veja as minhas mãos, Vem cá, Estenda a mão, Coloca aqui no meu lado, Vai, Toca aqui, Vai, Vai, Vem cá, Pare de duvidar, E creia, Rapaz, Sabe o que você precisa na sua vida? Parar de falar pelos cotovelos, Para de duvidar e creia rapaz, Foi isso que ele falou para ele, Mas não parou por aí, Olha o Tomé, Olha o falsão, Disse-lhe Tomé, Senhor meu, Deus meu, Ah, Miserável, Então Jesus lhe disse, Olha aqui Jesus, Olha Jesus, Porque você me viu, Você creu, Mas rapaz, Deixa eu te falar uma coisa, Você é um maldito, Bem-aventurados, Felizes, Ou bem-aventurados, Como diz na Almeida, Os que não viram, E creram, Você não, Você não é um bem-aventurado, Você não é feliz, Você é um infeliz, Você é um cara infeliz, Tomé, Felizes, São os que não, Viram, Mas creram, Não precisaram, Tocar em nada, Não precisaram, Botar o dedão em nada, A mãozona em nada, Esses são os bem-aventurados, Tomé, Esses são os felizes, Você não é bem-aventurado, Você não é feliz, Meu filho, Porque você precisa ver, Você precisa tocar, Você precisa cutucar, Você tem que ser o diferentão, Você tem que soltar sempre, O seu discurso, O incrédulo, Sua vida não vai a lugar nenhum, Desse jeito, Jesus deixou bem claro, Para de duvidar e creia, Você não tem, Você não vive em plena convicção de fé, Você precisa parar, Porque felizes, Você creu, Porque me viu, Você creu, Porque me viu, Você creu, Porque me viu, Você creu, Meu amigo, Tomé, Qualquer um, Isso é a coisa mais normal, Meu filho, O sujeito vê e crê, Está aí, Contestado, Tem um DVD aqui, Tem uma bandeira do Brasil aqui, Tem uma caixinha de lenço aqui, Está aqui, Como contexto isso, Tem aqui as folhas do Zinzo, A Bíblia aqui, Está tudo aqui, Como é que eu vou dizer que não está, Meu Deus do céu, Está aqui, Tem um microfone aqui, Como é que eu digo, Está aqui, Estou vendo, Estou vendo, Está aí, Isso é normal, Qualquer coisa, Essa é a fé natural, E essa fé natural, Vai te levar até ali, Não mais que isso, Porque viu, Você creu, Felizes, Bem-aventurados, Os que não viram, Mas creram, Você não é um deles, Você não, Porque você acha, Que você tem alguma vantagem, Em ter um discurso diferente, Todo mundo, Todo mundo lá, Nós vimos o Senhor, Ao Senhor, Eu só sei o tocar, Não é nem só ver, Só ver Jesus, Não, Não, Não é, Ele poderia dizer assim, Ah, Só sei o ver também, Porque vocês estão falando, Não acredito, Eu não, Não é só ver, Eu tenho que tocar, Ele falou, Eu tenho que tocar, Eu tenho que colocar o dedo, Eu tenho que fazer, Isso aqui, Daqui, Tomé, Se eu não vir, As marcas dos pregos, Nas suas mãos, Não colocar meu dedo, Onde estavam os pregos, Se eu não vir, As marcas dos pregos, Nas suas mãos, Não colocar o meu dedo, Onde estavam os pregos, Tem que ver as marcas, Tem que colocar o dedo, Onde estavam os pregos, E não puser a minha mão, No seu lado, Não crerei, E assim, Muita gente, Tem vivido a vida, E está esperando, Ser um bem-aventurado, Está esperando, Ser uma pessoa feliz, Uma pessoa relevante, Uma pessoa bem-sucedida, Ter um resultado diferente, Mas por qualquer coisa, Duvida, Descre, Fala, Bobagens, Como que? Isso não tem importância, Eu estou fazendo de novo, Aquilo que não, Me levou a ser bem-sucedido, O que eu estou dizendo? Eu não me importo com o resultado, Porque eu continuo fazendo, A mesma coisa, Que me leva para o mesmo resultado, Que eu digo que não quero, Mas eu faço de novo, Isso é em tudo na vida, Você tem que levar isso aqui, Para tudo na sua vida, Seja para a saúde, Para a família, Para tudo, 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 Você tem que crer, A gente conduz a vida da gente, A base da fé, De forma sobrenatural, Eu tenho que botar a fé, Nos meus negócios, A fé no meu trabalho, A fé na minha saúde, A fé na minha família, A fé em tudo, E confiar em Deus, E não achar que é bobagem, Porque quando você passa a andar com Deus, Você tem que entender, Que você tem um inimigo poderoso, Que está aí, Você tem um cuidado diferente, Para com a sua vida, Mas também vai ser exigido de você, Uma postura diferente de todo mundo, E nós temos, Que ter consciência disso, Porque se você quer o melhor, Dos dois mundos, Você está em cima do muro, Você é um morno, Você não vai a lugar nenhum, Não dá para ter o melhor, Dos dois mundos, Um pouco de cá, Um pouco de lá, Não, Você vai ser, Vai viver a sua vida, Como o diabo quer, Ou você vai viver a sua vida, Como Deus quer, Porque se você tentasse dividir, Você só vai jogar o seu tempo fora, Nada mais que isso, Vamos lembrar um pouco desse caso aqui, De 1 Reis 21, Que fala de Acabe, Acabe disse a Elias, Então você me encontrou o meu inimigo, Acabe tratava Elias de inimigo o tempo todo, Você vai encontrar essa frase, Acontece que Elias nunca foi inimigo de Acabe, Acabe foi inimigo de Elias, E por que ele colocou Elias como inimigo dele? Porque Elias falava a verdade para ele, Ele não suportava, Porque Acabe era um rei, De Israel, Israelita, Conhecedor das leis, Conhecedor da palavra, Conhecedor de tudo, Que se casou com uma mulher errada, Que tinha outros deuses, E ele era manipulado, Ele era controlado, Por aquela força, E ele se vendia, Quando o Elias o encontrou, Que ele disse, Você me encontrou o meu inimigo? Elias disse para ele, Eu o encontrei, E ele respondeu, Porque você, Ele respondeu, Porque você se vendeu, Para fazer o que o senhor reprova, Como você pode se vender, Acabe, Você sabe o que é certo, Você sabe a verdade, Como você pode se vender, Acabe, Você conhece a verdade, Você sabe tudo, Como você pode se vender, Para fazer o que o senhor reprova, Aí, Olha o juízo, E ele disse, Vou trazer, Agora entregando a palavra de Deus, Juízo para ele, E para a família dele, Vou trazer desgraça sobre você, Devorarei os seus descendentes, E eliminarei, Da sua família, Todos os do sexo masculino, Em Israel, Sejam escravos, Sejam livres, Farei a sua família, O que fiz, A de Jeroboão, Filho de Nebate, E a Baasa, Filho de Aias, Pois você provocou, A minha ira, E fez Israel pecar, Está aqui, Entregando a sentença, De juízo, E a seca de Isabel, O senhor diz, Os cães devorarão Isabel, Junto ao muro de Israel, Os cães comerão, Os que pertencem a Acabe, E que morrerem na cidade, E as aves do céu, Se alimentarão, Dos que morrerem no campo, Agora olha isso aqui, Vamos juntos, Nunca existiu, Nunca existiu, Ninguém, Como Acabe, Que pressionado, Fala pressionado, Pressionado, Por sua mulher, Jezabel, Vendeu-se, Para fazer, O que o senhor reprova, Queridos, Jezabel na Bíblia, Representa o espírito de intimidação, Então eu vou tirar, A mulher, A Jezabel, E vou colocar exatamente, O que ela representa, O espírito de intimidação, Então nunca existiu, Ninguém como Acabe, Que pressionado, Pelo espírito de intimidação, Ele era, Ter um espírito, Que intimida, O diabo cria situações, Para intimidar as pessoas, Cada um é intimidado, Por alguma coisa, E é levado, E se vende, Por causa de alguma coisa, Quando você cede, Para alguma coisa, Que você não pode ceder, Você está se vendendo, Quando você aceita a pressão, A pressão vem, Se é pressionado, Vai sair algo, O que que sai? Sai coragem, Determinação, Convicção, Ou sai o que? Incredulidade, Dúvida, As piores reações, Vitimismo, Bajulação, Para manter o controle, De uma situação, O que que sai? E ele quando era pressionado, Ao invés dele ficar, Com aquilo que ele sabia, Ele cedia, E fazia, Aquilo que a consciência dele, Estava dizendo, Não acabe, Não faz, Mas ele ia fazer, Ele fazia o contrário, Daquilo que ele sabia, Porque, A covardia dele, A pressão, Fazia ele, Cometer, Aquilo que a Bíblia diz, Se vender, Para fazer o que o senhor reprova, Muitas pessoas se vendem, Porque tem medo do homem, Tem medo de perder, Dinheiro, Tem medo de perder um emprego, Tem medo de perder uma amizade, Tem medo de perder alguma coisa, Tem gente que simplesmente, Ele vai contra a sua consciência, Porque ele tem medo de ser criticado, Porque ele tem medo de ser julgado, Porque ele tem medo de ser atacado, Porque ele tem medo das opiniões das pessoas, Porque ele tem medo do que as pessoas vão dizer dele, Do que as pessoas pensam a respeito dele, Ele se vende, E aí ele faz coisas como, Bajular, Para manter alguém sob controle, A bajulação, Uma pessoa que é bajuladora, E a Bíblia fala dos bajuladores, Faça um levantamento para você mesmo, Você vai ver, A Bíblia condena a bajulação, Tem bajulação por toda parte, Na palavra de Deus, Pessoas, Quando ela está bajulando alguém, Ela está tentando manipular, Por isso você tem que tomar muito cuidado com o bajulador, Porque o foco do amor é ele, Ele quer manipular, Ele quer controlar, Se você acha gostosinho ser bajulado, Você não sabe o quanto você está sendo controlado, Se você quer existir a base de bajulação, Você está no caminho errado, Isso é obra da carne, É fracasso, Vitimismo, Se toda vez que você se encontra numa situação, A sua saída é chorar, A sua saída, É começar a trazer o passado, É se fazer de coitado naquela situação, É obra da carne, Porque você vai na palavra de Deus, Todos que agiram dessa maneira, Quebraram a cara com Jesus, Isso não funciona com a cruz, Isso não funciona, Com Jesus, Isso não é coisa de gente lavada e remida no sangue de Jesus, E tem gente que ele, Para sair de uma situação, Vamos lá, Joga o vitimismo o quanto der, Você não sabe o que eu passei, Você não sabe o que eu estou passando, Você não sabe isso, Você não sabe aquilo outro, Só que acontece querido, Que isso não funciona na palavra de Deus, E se alguém te ensinar diferente, Ele não, Ou ele não conhece, Ou ele simplesmente quer distorcer as coisas, Para poder te ganhar, Porque ele também faz parte desse grupo, Ele está preocupado com ele, Porque as pessoas, Que não estão focadas nela, O foco do amor é o propósito, Que elas precisam atingir, Elas vão falar para você, Não faz assim, Você vai se afundar, Isso aí não vai mover você do lugar, Não vai, Então isso não vai funcionar, Então seja qual for a situação, Você precisa buscar de Deus, Senhor eu quero ver, Eu quero entender, Eu quero me ver, Porque talvez até hoje, Eu não me conheço, Eu não estou me vendo, Eu não estou vendo as coisas, Que eu estou fazendo, Estão atrasando a minha vida, E eu quero ver, Nós temos que falar, Igual aquele cego na essência, Eu era cego, Mas agora eu vejo, Todo mundo chega cego no Senhor, Mas não pode viver, O resto da vida cego, Tem que passar a ver, Eu tenho que ver, Ele se comportou, Da maneira mais detestável possível, Indo atrás, Olha que coisa triste, Ele foi atrás, De ídolos, Como faziam os amorreus, Quem eram os amorreus? Está aqui ó, Que o Senhor te expulsar, De diante de Israel, Ele foi atrás dos deuses, Das pessoas, Que moravam em Israel, E que foram expulsas, Ele fez tudo o contrário, Quando, Olha isso aqui, Vamos juntos, Quando acabe, Ouviu essas palavras, Rasgou as suas vestes, Vestiu-se de pano de saco, E jejuou, Passou a dormir, Sobre panos de saco, E agia, Com mansidão, O cara sabia tudo, Ele sabia como fazer, O sujeito sabia, Como ele tinha que fazer, Quando ele viu, A coisa feia para ele, Ele fez tudo, Que ele sabia, Que tinha que ser feito, Ele tirou a roupa, As vestes reais, Rasgou as vestes reais, Se vestiu de pano de saco, Ou seja, De humildade, Se humilhou, Jejuou, Parou de alimentar a carne, Passou a dormir, Sobre panos de saco, Ou seja, A conduta dele, A partir dali, Foi uma conduta, Quebrantada, Agia com mansidão, Era outro homem, Da noite para o dia, Aliás, nem da noite para o dia, De um momento para o outro, Ele se tornou outra pessoa, Outra pessoa, Ali saiu, Tudo que ele sempre soube, Ele sabia, Então o Acabe não era um cara, Cego, Um cara, Que não sabia o que fazer, Ele sabia tudo, Sabe aquele tipo de gente, Que sabe tudo, Quando é necessário, Ele sabe para onde correr, Ele sabe o que fazer, Ele sabe que atitude tomar, Então por que que ele não fazia antes? Por que que ele não fazia? Porque ele era pressionado, Pela Jezabel, E, Mesmo sabendo, Não, Deus não aprova isso, Mas ele não conseguia dizer não, Ele ia fazer, Só que ele não mantinha, Logo você vê daqui para frente, A hora que esfriou, A sensação do, Do juízo, Tudo que ele tinha recebido, Deu uma esfriada, Você vê ele voltar a ser o mesmo Acabe, Tanto que teve uma morte trágica, E assim tem sido a vida de muita gente, Quando ele se sente em aperto, Ele é a pessoa mais humilde do mundo, Mança, Equilibrada, Anda, Anda pianinho, Assim, Tudo ali, Nossa, Está tudo bem, E passou, A pessoa volta para o mesmo lugar, Por que? Não é porque ela não sabe, É porque ela não tem convicção, Ele fez isso por medo, Ele sabia, E ele fez por medo, Mas não por fé, Não por uma convicção de fé, Foi por medo, Não por uma convicção de fé, Porque a convicção de fé, Quando ela, A pessoa tem dentro dela, Uma convicção de fé, Pode vir a pressão que for, Aconteça o que for, Ela é uma pessoa, Ela é única, Ela não tem duas ali, Ela não age conforme a conveniência, Conforme as situações da vida, Conforme o que ela está sentindo, Ela tem convicção, Onde ela deve estar, Como deve estar, Como deve proceder, Que caminho seguir, Como, Ainda que, Não, Mas, A pressão é muito grande, Não importa, Ela sabe, Como ela deve agir, Ela não corre, Para consertar as coisas, Só quando ela está em apuro, Depois que dá uma aliviada, Ela volta para a mesma vida, Ela não vive isso, Essa oscilação, A convicção de fé, A mantém crescendo no Senhor, E estável, Ela é estável, Ela é continuista, Ela é consistente, Ela não vive essa vidinha, Bagunçada, Que socorre para Deus, E se humilha, E, E agora, Ah, Senhor, Não, Porque você me viu, Você creu, Mas, Bem-aventurados, Os que não viram, Assim, Isso não tem sentido, É igual a que eu acabe, Ó, Meu filho, Coisa ficou feia para você, Ai meu Deus, Agora eu vou ser outra pessoa, O medo, Mas não havia uma convicção, Tanto que mais, Você continue lendo, Ele volta a ser o mesmo acabe, Ele sofreu aquele impacto, Vai lá, Da noite para o dia, Agora faz tudo de uma vez, Anda com pano de saco, Deita em pano de saco, Jejua, Jejua, Fica a pessoa melhor, A melhor pessoa do mundo, Agora é tudo de uma vez, De repente, Volta, Vai, Começa, Você vê, Ele começa devagar, Já voltando a ser a mesma pessoa, Se vendendo, Não tem, Vamos ver isso aqui, Vamos para Gálatas, Que aqui a gente aprende mais um pouco sobre isso, Gálatas 1, 11, Irmãos, Quero que saibam, Que o evangelho, Por mim anunciado, Não é de origem humana, Não recebi de pessoa alguma, Nem me foi, Nem me foi, Ele ensinado, Ao contrário, Eu recebi de Jesus Cristo, Por revelação, Vocês ouviram, Qual foi o meu procedimento, No judaísmo, Quando eu era, Eu praticava, Eu era um, Um praticante do judaísmo, Como perseguia com violência a igreja de Deus, Procurando destruí-la, No judaísmo, Que agora ele estava no cristianismo, No judaísmo, Eu superava, A maioria dos judeus da minha idade, Quando eu era, Eu era praticante, Porque judeu ele era, Mas ele era praticante do judaísmo, Então, No judaísmo, Eu superava a maioria dos judeus, Da minha idade, E era, Extremamente zeloso, Das tradições, Dos meus antepassados, Mas Deus, Me separou, Desde o ventre materno, E me chamou, Por sua graça, Quando lhe agradou, Revelar o seu filho, Em mim, Para que eu o anunciasse, Entre os gentios, Não consultei pessoa alguma, Tampouco subi, A Jerusalém, Para ver, Os que já eram, Apóstolos, Antes de mim, Mas de imediato, Parti para a Arábia, E voltei outra vez, A Damasco, Depois de três anos, Subi a Jerusalém, Para conhecer Pedro, Pessoalmente, E estive com ele, Quinze dias, Não vi nenhum, Dos outros apóstolos, A não ser, Tiago, Irmão do Senhor, Quanto ao que escrevo, A vocês, Afirmo diante de Deus, Que não minto, A seguir, Fui para as regiões, Da Síria, E da Cilícia, Eu não era, Pessoalmente, Conhecido, Pelas igrejas, Da Judéia, Que estão em Cristo, Apenas, Ouviam dizer, Aquele que antes, Nos perseguia, Agora, Está anunciando, A fé, Que outrora, Procurava destruir, E glorificavam a Deus, Por minha causa, Ele está dizendo, Olha, Ninguém precisou pregar para mim, Eu tive uma experiência com o Senhor, Me foi revelada, Eu crie, E tenho vivido, Por essa convicção, Com Pedro, Eu estive, Três anos depois, E por quinze dias, E dos grandes apóstolos, Eu vi, Apenas, Tiago, Irmão do Senhor, E eu tenho vivido, Uma vida, De convicção, E o que as pessoas, Viram, Foi exatamente isso, Esse cara, Esse sujeito, Passou a vida, Perseguindo a igreja, E, 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 E respirando, Ameaças contra a igreja, Mas agora, Ele defende, Aquilo que antes, Ele procurava destruir, Ele não está dizendo, Olha, Eu saí por aí, Tentando me defender, Ou isso, Aquilo, Não, Ele disse, Quando eu recebi, Eu crie, E eu comecei a anunciar, Jesus, Eu nasci com esse propósito, Só que por muito tempo, Eu fui perseguidor, Mas chegou o dia, Que quando Ele quis, Ele se revelou a mim, E quando Ele se revelou a mim, Eu crie, Sem ninguém pregar para mim, O que Ele me falou, Eu acreditei, E eu tenho seguido esse caminho, E se você continuar, Se você ler, Depois você mesmo pode meditar, No capítulo 2, Dos primeiros dez versículos, Ele fala, Dessa pregação, Que ele foi chamado para pregar, Para os gentios, Que Pedro, Estava pregando para os judeus, Ou seja, Ele pregava para os incircuncisos, Pedro pregava para os circuncisos, Quando não é, Você não é, A pessoa não é, Não é judeu, É gentil, Que é mistura de raças, Então, Pedro, Pregava para os circuncisos, Todo judeu, Ainda se circunceda, Ele, Paulo, Pedro, Todos, Esses judeus, Que se tornaram apóstolos, Eram circuncidados, Acontece, Que depois, Do sacrifício da cruz, Eles entenderam, Que essa circuncisão, Não era mais, Física, Mas era do coração, Era um corte, Um pequeno corte na carne, Quer dizer, Uma mudança interna, E ele, Entendeu, Essa liberdade, Que todas aquelas tradições, Que eu acabei de ler, Que ele defendia, 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 E aquele, Aquele monte de crente, Vivendo uma liberdade, Completamente diferente, E ele falava, Está tudo errado, Foi para o zelo, Não, Vocês não podem, Vocês não podem abandonar as tradições, Vocês não podem abandonar isso, E aquilo, E por isso que ele perseguia, Por zelo, Depois que o senhor revelou, Se revelou a ele, Ele mesmo, Ele deixou, Tudo aquilo que ele achava, Que era a verdade, Agora o senhor falou com ele, Ele acreditou, Ponto, Acabou, Não, Não, Não mexo mais com isso, Eu não preciso mais disso, Aí ele fala de uma coisa, Que aconteceu com ele, E com Pedro, Gálatas 2, 11, Vamos lá, Olha aqui, Quando porém, Pedro veio a Antioquia, Enfrentei-o, Face a face, Por sua atitude condenável, Você vai ver qual foi a atitude condenável, Pois antes de chegarem alguns, Da parte de Tiago, Ele comia com gentios, Está acompanhando o raciocínio? Todos estão entendendo exatamente o que estou falando? Levanta a mão para mim, Ok, Pois antes de chegarem alguns, Da parte de Tiago, Ele comia com gentios, Quando porém, Eles chegaram, Afastou-se, E separou-se dos gentios, Temendo, Os que eram da circuncisão, Os demais judeus, Também se uniram a ele, Nessa hipocrisia, De modo que até Barnabé se deixou levar, Ele ficou doido, Ele ficou muito bravo, Quando vi, Que não estavam andando, De acordo com a verdade do evangelho, Não do judaísmo, Declarei a Pedro, Diante de todos, Ô Pedro, Você é judeu, Mas vive como gentio, E não como judeu, Portanto, Como pode obrigar, Gentios, A me verem como judeus, Pedro? O que que é isso? Olha o que você está fazendo, Você estava aqui normalmente, Com todo mundo, Agora, Porque chegou a turma tradicional, A turma que pode não gostar, A turma que mantém as tradições, Você saiu, Deixou a turma de cá, Os gentios, E ignorou todo mundo, E se uniu, A turma conservadora, Que convicção é essa? Você é um judeu, Que vive, Como gentio? Como é que você pode agora, Querer impor isso, Sobre os gentios? Quem está entendendo, O que eu estou falando? Cadê a sua convicção, Pedro? O que que Deus está falando aqui? Cadê a sua convicção? Você muda conforme a conveniência? Você muda quando, Você tem um discurso de fé, Até chegar, Uma coisa diferente do seu caminho, Aí você muda o discurso, Você crê, Diz que crê, Até alguém apresentar uma outra coisa, Aí você pende para lá, Agora você pende para cá, Quando é conveniente, Cadê a convicção? Vamos lá, Nós judeus de nascimento, E não gentios pecadores, Nós somos judeus de nascimento, Mas não somos gentios pecadores, Não, rapaz, Nós somos lavados, E remisos do sangue de Jesus, Sabemos, Que ninguém é justificado, Pela prática da lei, A lei de Moisés, Mas mediante a fé em Jesus Cristo, Nós sabemos disso, Pedro, É isso que nós estamos pregando, Para esse povo, Essa liberdade, Como é que se agora, Bandeia para o lado de lá, Só porque a turma conservadora chegou, Você acreditou não, No que você prega, Se porém, Justificados, Nós judeus de nascimento, E não gentios pecadores, Sabemos que ninguém é justificado, Pela prática da lei, Mediante, Mas mediante, Mas mediante, Mas mediante, A fé em Jesus Cristo, Assim, Nós também, Cremos em Cristo Jesus, Para sermos justificados, Pela fé em Jesus Cristo, E não pela prática da lei, Porque pela prática da lei, Ninguém será justificado, Se porém, Procurando ser justificados, Em Cristo, Descobrimos, Que nós, Mesmos, Somos pecadores, Será Cristo então, Ministro do pecado, Rapaz? De modo algum, Fala comigo, Se reconstruo, O que destruir, Provo que sou transgressor, Ele está dizendo, Eu fui um cara, Que passei a minha vida, Tentando destruir com tudo isso, Mas agora eu sei da verdade, E agora eu vou lá, E vou tentar reconstruir, Algo que eu mesmo, Joguei por terra, Então eu sou um transgressor, Que tipo de gente eu sou? Outro dia eu persegui os crentes, Agora eu defendo os crentes, Agora chega a turma conservadora, Que resiste, Em crer em Jesus, Mas manter o seu lado conservador, Tem que circuncidar, Tem que fazer isso, Tem que fazer aquilo, Tem que fazer aquilo outro, Aí você estava numa boa, Com todos que estão aqui livres, Em Jesus Cristo, E agora, Bandeou para cá, Como que, Cadê a tua convicção? Será que nós, Isso aqui não é para você agora, Sair daqui, Pensando, Meu Deus, Que decepção com o Pedro, Porque isso aqui, Acontece o tempo todo, Com pessoas, Que hoje estão defendendo, Uma coisa daqui a pouco, Por causa de uma opinião, De não sei quem, Já mudou o discursinho, Eu não sei, Acho que eu estou, Um pouco confusa, Confusão, Quando você tem, Convicção de fé, Não tem, É igual Paulo, Ninguém precisou pregar para mim, O que Deus falou comigo, O que o Senhor se revelou, Eu criei, Pronto, E o dia que eu tomei, A minha decisão, Eu voltei para lá, Pois, Por meio da lei, Eu morri para a lei, Afim de viver, Para Deus, Fui crucificado, Com Cristo, Assim, Já não sou eu, Quem vive, Mas, Vive em mim, E é isso que importa, A minha vida, Que agora vivo, Nesse corpo, Vivo, Pela fé, Pela fé, Diga, Nesse corpo, Fala nesse corpo, Eu vivo, Pela fé, Pela fé, No Filho de Deus, Eu vivo, Pela fé, No Filho de Deus, A vida, Que agora vivo, No corpo, Eu vivo, Pela fé, No Filho de Deus, É isso que importa para mim, É pela fé, E isso está dentro de mim, Nas minhas entranhas, Que, Me amou, E se entregou por mim, E é isso que importa, Não, Fala comigo, Não anulo, A graça de Deus, Eu não anulo, O favor de Deus, Na minha vida, Que me salvou, Vamos juntos, Pois, Se a justiça, Vem pela lei, O que? Fala comigo, Cristo, Morreu inutilmente, Ele estava falando isso para o Pedro, Então Cristo morreu inutilmente, Hein Pedro? E, Começa dizendo assim, Quando porém, Pedro veio a Antioquia, Enfrentei o face a face, Por essa atitude condenável, Pois antes, 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 Vamos juntos, Pois antes, De chegarem, Alguns, Da parte de Tiago, Ele comia, Com gentios, Vamos juntos, Quando? Porém, Eles chegaram, Afastou-se, E separou-se, Dos gentios, Vamos juntos, Temendo, Os que eram, Da circuncisão, Aí, Olha aqui, Os demais judeus, Também se uniram a essa, A ele, Se uniram a ele, Nessa, Hipocrisia, De modo que até Barnabé, Se deixou levar, Pedro, Era um homem experiente, Como é que ele, Caiu numa dessa, Isso é para nos alertar, E Barnabé, Era um outro cara experiente, Um sujeito experiente, Ele também se deixou levar, Porque naquele momento, A opinião daquele povo, Pesou mais, Do que o que eles sabiam, Queridos, Quem está entendendo essa palavra? Fala convicção de fé, Vamos juntos, Plena convicção de fé, É exatamente isso, Que o senhor espera, Encontrar em nós, Uma plena convicção, De fé, Uma plena convicção, De fé, Que aconteça o que for, Venha a pressão que for, Nós não nos movemos, Venha o que vier, Nós não nos movemos, Seja problema, Seja opiniões, Seja religiosidade, Nós não nos movemos, Aconteça o que for, Não nos movemos, Ameaças, Problemas, Críticas, Críticas, Julgamentos, Opiniões, Porque se eu quero, Uma vida fora do comum, Eu preciso ir fundo, Eu não posso viver, Essa vidinha oscilante, Que qualquer coisa, Me leva, Opiniões me levam, Achismos me levam, Ai porque, Alguém falou, Você crê ou não crê, No que você está aprendendo? Você crê ou não crê, No que você está lendo? O que que importa, Paulo estava dizendo, Importa, A minha vida, Eu vivo no filho de Deus, O que que importa? Para muitos, De verdade, O que que importa? Com o que que você fica? Quando você é pressionado? Com o que que você fica? Paulo era uma pessoa, Não era duas, Uma pessoa, Paulo era um homem de convicção, Paulo lutava, Defendia, Você não vê o discurso do Paulo mudar, De acordo com a conveniência, Tanto que você vê ele dizendo, Sede meus imitadores, Como eu sou de Cristo, Sou alguém, Que tem muita convicção, Do que está fazendo, É capaz de falar uma coisa dessa, Alguém que se entregou, Inteiramente, Todo mundo, Eu ouço as pessoas dizendo, Eu quero uma vida abundante, Eu quero, Eu vim para que tenham vida, E a tenham com abundância, O nome desse trabalho é, O melhor da terra, Se quiser de ouvir, Comereis do melhor dessa terra, Mas ó, Se quiser, Quiser e ouvir, E se quiser, Quer dizer, Obedecer, Dar ouvidos, Credibilidade, Olha o que você está ouvindo, Você desfruta do melhor, Por que que muita gente, Não tem vivido essa vida abundante, Não tem desfrutado desse melhor, Porque ele está do lado da conveniência, Ou, Ele cede, Para as pressões, Que surgem, Seja o espírito da intimidação, O aperto, Apertou, Veio a pressão, Ele vai para onde, É conveniente, Então, O que ele está sentindo, Ele cede, Por que ele está sentindo, Por que ele está pensando, É, Facilmente, Ele fica confuso, Ai, Não sei, Alguém falou, Alguém me mandou isso, Pode mandar o que quiser para mim, Pode passar, Pode o seu que, Não muda nada, Eu sei, O que está dentro de mim, Eu sei, O que foi colocado dentro de mim, Eu não preciso mais provas, Deus não precisa provar mais nada para mim, Ele não precisa provar nada, Eu sei quem é Deus, Eu conheço a Deus, Eu ando com Deus, Eu amo a Deus, Eu me relaciono com Deus, Eu estou segura em Deus, Eu tenho certeza, Onde eu devo estar, O que eu devo fazer, Qual o propósito, Com o que eu devo lidar, O que eu, O, O, Como eu devo conduzir, Minha vida, Não há dúvida, Não existe dúvida, Ou medo, Ai, E se eu tiver, Não, Não, Eu estou no caminho certo, Eu estou no caminho certo, E quando Deus fala comigo, Não, Não, O Cláus, Isso aí não está certo, Já ouvi, É uma vez, Ontem eu vivi uma experiência muito interessante Que eu faço Questão de contar Eu não vou dar detalhes disso Até porque eu não tenho tempo para isso E você bem sucinta O Fertilma Ele ia fazer um Comprar umas questões Que precisava Lâmpadas Não sei o que E a pessoa que Que vende E negocia com ele e tal E gosta muito dele E não sei o que E estava na casa dele Que fica perto de um lago E falou, insistiu demais Gostando dele, aquela coisa É domingo, vem cá Que eu vou fazer um preço bom para você E eu te dou isso aqui, não sei o que E ele quis ir Até não tem nada de mais Não tem nada de mais Mas Deus botou no meu espírito Uma coisa, não vá Eu dentro de mim Não vá E aí estava na hora do almoço Ele comeu e tal Eu estava para ir Eu falei, filho Eu não sinto você aí Não vá E ele Não mãe, mas não é nada de mais Só lá vou buscar as coisas Depois eu volto e tal É que ele comprou essa casa Aqui na beira do lago Comprou um jet ski Comprou não sei o que E não sei o que E ele queria me mostrar E ele queria não sei o que E tal Eu falei, filho Não vá Eu disse umas três Quatro, umas quatro vezes Para ele, não vá Eu não estou sentida E por fim Ele disse Eu disse, então vocês Se unjam Orem E ele, não Eu vou ungir e tal Eu não vou demorar Não sei o que Mas aquilo está dentro de mim Eu fui orar E aí eu fui Fui orar E tal E domingo Quando eu posso Um dos dias que eu posso Deitar um pouco mais cedo Eu quero ir mais cedo E tal E quando eu estava Para ir Eu Aí ele me mandou um vídeo Me mandou uma coisa Como que Tentando Oh mãe, está tudo bem E tal E depois Ele estava lá Com a família Não sei o que E aquela coisa E eu Senhor Guarda Eu não sei o que está acontecendo E tal Enfim Quando eu fui Eu peguei Foi para deitar Eu tive aquele aperto Orei a Deus Peguei o telefone E falei Vou ligar Eu disse Menino, não é possível Estou com esse aperto E tal Saber Quando eu liguei para ele Já Deu fora de área Liguei para a Jéssica Fora de área E aí Eu pensei Veio assim Dentro de mim Porque eles foram Andar de jet ski E eu E ele tinha até Mandado um vídeo E tal E eu Peguei Olhei aquilo E imediatamente E eu estava Já no final do dia Eu estava um pouco Assim cansada Eu tinha Minha semana Eu venho Vindo num ritmo E tal E o senhor sabia Como eu estava E sabia O que eu Precisava Naquele momento E Eu vivi Uma experiência Linda Linda Com Deus Lá estava acontecendo Algumas coisas assim Mas Ele Quando eu vi Que tinha Estava fora de área Me veio aquele Assim Aquele pensamento De Jesus É O que está acontecendo Coloque a sua mão nisso Que eu deitei Assim O senhor falou Exatamente Assim comigo Para me tranquilizar Porque ele sabia Da minha carga Das minhas responsabilidades Dizia Enfim Ele disse Para mim Assim Exatamente Assim Eu sei Que é uma coisa Tão Mas É para mostrar O relacionamento Quando você tem Um relacionamento Com Deus Isso não é só Cléo Isso é qualquer Pessoa Que se abra Para Deus Qualquer pessoa Qualquer pessoa Deus disse Para mim Está tudo bem Não aconteceu nada Com eles Só o celular Caiu na água Ok Eu mandei uma mensagem Na hora Falei Mandei para Para a Jéssica Porque eu dele não Mandei ali E falei Vocês estão bem E tal E depois mandei Seu celular caiu na água Eu mostrei tudo Para eles Está tudo registrado E aí Mais tarde Eu ouvi Quando eles chegaram Eu já Estava dormindo Mas eu ouvi A distância Barulho das crianças E segui Dormi Bem cedo E ele tinha Uma resposta dele Lá para mim E aí Eu Eu peguei E E falei com ele Falei para ele Seu celular caiu na água Já tinha falado Mas aí Entordei e falei Seu celular caiu na água E tal E aí Eu falei A mamãe não falou Você sabe por que Que isso aconteceu? Porque estavam todos os registros deles E tal Eu falei Foi porque Exatamente Você Tem que viver Você tem que entender Que algumas coisas Não que andar disso Seja pecado Nada disso É que É algo Mais profundo Deus queria mostrar Algo a mais Para ele Sobre aquilo Que aí Dá assunto Que às vezes Assim Chega alguém Na sua vida Não faz parte Do seu mundo Aquilo pode ser Um pouco atrativo E por aí vai E resumindo Ali Ele Aquilo realmente Havia um laço Ali Aquilo não foi nada Depois que ele Me contou A história A situação Como foi E tal Com a Jéssica As crianças já estavam Para cá Mas era para estar Um dos meninos Com ele E tal Então a perda Do celular Do óculos Que foi lá E tal Não foi Foi apenas um Aquele Aquele despertar De Deus Para ele assim Da próxima vez Você ouça E obedeça Exatamente Aquilo que está sendo Dito a você Eu te livrei A perda É Não é Mais importante Não é nem a peça Em si Mas o que estava lá dentro Todos os contatos As questões dele Enfim Mas foi aquele despertar E a experiência Que eu vivi com Deus Foi muito assim Real Foi muito clara Porque quando ele Diz isso para mim Não aconteceu nada Só o celular caiu na água Eu virei a cabeça Do lado do travesseiro E desmaiei A minha confiança Era tão grande Aquilo dentro de mim Entrou de uma tal maneira Uma confiança Tão grande Tão grande Que eu dormi Como se Assim Nada E hoje De manhã Aí ele me deu os detalhes Foi exatamente isso Não aconteceu nada O celular caiu na água Exatamente Como Deus havia me falado Outro detalhe E eu já tinha falado Isso antes Isso foi tão forte Porque A confiança Que eu tenho em Deus Eu sei discernir A voz de Deus E a voz da Cléo Eu sei discernir E quando eu ouvi aquilo Eu só Foi instantâneo Eu virei a cabeça Para o lado E adormeci Eu dormi como se Nada Porque eu tinha certeza Do que Deus Havia me falado Estava tudo bem Apenas o celular Tinha caído na água E caiu mesmo Então Quando você tem Uma relação com Deus Você não confunde mais A voz dele Não tem confusão E quando ele fala Não tem mais Não tem preocupação Não tem mais Ah, mas Não, não Não que eu tenha feito Algum movimento Antes Eu simplesmente Estava ali Senhor O senhor coloque A sua mão Porque eu percebia Que Deus me colocou Para orar E quando Eu tentei Que não deu Me veio assim Senhor Ele disse Fica tranquila Só o celular Não aconteceu nada Aquilo eu tive uma certeza Era Deus Fim de papo Está tudo bem Vou dormir Minha vida Vou dormir Não vou perder Um minuto Do meu sono Vou descansar Vou seguir Com confiança Tudo bem Vieram embora Bem Essa perda Não foi nada Perto que talvez O mal havia armado Com certeza O livramento aconteceu E o meu ponto aqui É você ter uma convicção Quando você anda com Deus Você ter convicção Que ele cuida Se ele fala com você Não tem dúvida Você não fica mais Ah imagina Deus Fala isso comigo Eu continuo lá Ah Deus Mas então Deus Senhor Senhor Não Ele não precisa falar comigo Duas vezes Ele falou que eu precisava ouvir Estava ali Vou viver Eu não vou perder um minuto Do meu sono Eu vou dormir Preciso dormir Quero conseguir Está tudo sobre controle De estar cuidando das coisas Então Meus queridos Deus está falando De convicção De fé Você quer acostumar A vida fora do comum Convicção De fé Não se aventure Não deixe o Senhor No seu coração Que foi que eu comecei a falar Não se aventure Em projetos Na força do braço Não ignore A voz de Deus Quando ele falar Com você Não seja um Tomé Pare de duvidar E creia Porque bem-aventurados São aqueles São aqueles Que não viram Mas creram Não seja um Acabe Que sabe muito bem O que tem que fazer E só faz Quando tem pressão E depois volta Ao mesmo lugar Que cede Para as pressões Que cruzam O caminho Não caia Na bobagem Do Pedro Que Com medo Do que A turma tradicional Ia pensar Saiu De perto Daqueles Com quem Ele estava Convivendo Tão bem E deixou Eles lá Como que Não me relaciono Com vocês Porque não Pega bem Essa turma Eu me relacionando Com o gentio Não pega bem Pega o espírito De Paulo Essa convicção O que acabei De ler Aqui para você Em hebreus Assim Aproximimos Nos de Deus Com coração Sincero E com plena Convicção De fé Porque Porque quando Eu sou Convicta Eu me Mantenho Convicta Não tem Essa Para cá E para lá Não Tendo os corações Purificados Aspergidos Para purificar De uma consciência Culpada E os nossos copos Lavados Com água Pela palavra Apeguemos Com firmeza A esperança Que professamos Pois aquele Que prometeu É fiel Se Deus Prometeu Ele vai cumprir Então o que Que eu tenho Que fazer Manter a esperança Esperar Naquilo Que ele Me falou Me manter Firme Com uma convicção Plena Total Sem dúvida Sem sombra De dúvida Ele está falando Algo comigo Eu vou fazer Que vai dar certo Ele mandou Esperar Eu vou esperar Que vai dar certo Ele está me dando Uma direção Eu vou ficar Com isso E ponto final Eu não estou vendo Nada Mas eu creio Vou esperar Vou confiar Plena convicção De fé Está um monte de gente Falando o contrário Eu vou continuar Crendo Tem gente tentando Me pressionar Ou confundir A minha cabeça Não vai confundir Nada e nem vai Eu não vou aceitar Essa pressão Pressão pode vir Mas eu Eu não vou Ceder para ela O que está aqui Dentro de mim Convicção Eu acredito No Deus vivo Ele não precisa Falar mais comigo Falou uma vez Comigo Eu acredito Nisso Como Quantas vezes Deus falou com Paulo Deus falou com ele Ali quando ele caiu Do cavalo Ficou três dias Deus falou com ele O Senhor falou com ele Não precisou ficar ali Martelando Olha Paulo Olha Paulo É assim Viu Paulo Chega de judaísmo Agora cristianismo Agora me seguir Tá Paulo Ai mas será Meu Deus Não sei Foi judeu Uma vida Praticando judaísmo Uma vida inteira Meu pai Como é Espera aí Deixa eu pensar Persegui a igreja Uma vida inteira Meu pai Como é O que o povo Vai dizer Meu pai do céu Que nada É assim senhor É assim Paulo Então é assim Que eu vou viver Coloquem-se de pé Meus queridos É assim Como é que eu tenho que viver É assim O que que eu tenho que fazer Assim Assim É isso aqui Estou prendendo Então é assim que eu vou viver Será que você tem Esse Essa fé E você consegue se posicionar Com autoridade E dizer É assim senhor O senhor está falando comigo Está falando com você Está assim Então não precisa falar duas vezes Já entendi Vou dormir em paz Vou viver em paz Vou seguir Nessa direção Acabou Não tem Não tem conversa Ah mas quem sabe Não Não É isso aqui O que que o senhor está colocando Diante de mim É isso aqui É isso aqui Acabou Você está entendendo a palavra Você entendeu a palavra Fala comigo Convicção de fé Plena convicção de fé Mais uma vez Plena convicção de fé Está aqui ó Aqui dentro ó Uma convicção Que te move Que te leva Convicção Aqui É um negócio que ninguém tira de você Não tem dúvida Você conhece a voz de Deus Você entende onde deve estar Como deve estar Coloca a mão no seu coração Eu quero pedir Que você coloque a sua vida Nas mãos do senhor De tal maneira Chega 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 de resquícios Da velha fé Chega 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 de Ah mas será Mas talvez Mas não sei Chega Ah mas a pressão Por favor Ah mas o que vão dizer Por favor Nós não vamos a lugar nenhum assim Definitivamente Se cada pessoa não entender Que é convicção 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 De fé Convicção de fé Convicção de fé No que? Na palavra de Deus Eu não posso viver Oscilando Eu tenho que ter estabilidade Eu tenho que ser continuista Eu tenho que ter consistência Ah então Mas que estão dizendo isso E daí que estão dizendo Você tem convicção de fé Ah então Porque sabe De vez em quando Eu vejo uns assim Que é uma É uma tristeza É muito triste Ele está ouvindo Ele está aprendendo Aparece não sei quem Fala uma asneira para ele Então sabe Eu estou confuso Não meu filho Você não está confuso É que você nunca creu Do mesmo jeito Você está confuso com isso Daqui a pouco Você está confuso Isso aí também Com outra coisa Com outra coisa Porque ainda não entrou Não tomou você Porque quando uma coisa Toma a gente Você morre por aquilo Você vive E morre por aquilo Você vive E morre por aquilo E é por isso Que essas pessoas São bem sucedidas São realizadas Não vivem Não vivem uma vidinha Qualquer Em nome de Jesus Você tem que se levantar Aí no espírito E se determinar Eu vou viver Eu vou viver Por convicção Eu vou viver Com convicção De fé Eu vou sair daqui Para ir para um outro nível E viver em um outro nível Eu vou me posicionar De uma maneira Como nunca me posicionei Eu vou crer No que eu estou aprendendo Eu vou colocar em ação Eu vou me manter lá Eu não vou aceitar Uma sombra de dúvida Na minha vida Eu rejeito A incredulidade Eu rejeito Qualquer coisa Que queira me mover Do lugar Que eu sei Que eu tenho que estar Ai eu queria tanto Deus Fala comigo Nessa segunda-feira Sim Deus está falando com você Creia Aconteça o que for E mantenha-se firme Numa fé convicta E aconteça o que for Não arrede o pé Porque ainda que pareça Que vai dar errado Não vai dar Vai dar certo Sempre vai dar certo Pessoas convictas Dominadas por uma fé viva Você vai dizer para mim Bispa Você quer dizer para mim Que se eu ficar ali Convicto Confiando no que Deus Tem falado comigo Nunca mais eu vou sofrer Uma derrota Nunca mais você vai sofrer Uma derrota Não estou dizendo Que você não vai enfrentar Batalhas Guerras Lutas Como normal A gente enfrenta Derrota não Fracasso não Isso não Guerras, batalhas É outra coisa Mas Você vai ter vitória E vai sair de uma situação Para outra E para outra E à medida que você cresce Nessa fé E você aprende a conhecer A voz de Deus E fica com a voz de Deus E se mantém No lugar onde Deus Está te mandando estar E segue as direções Que o Senhor está te dando Com convicção Sem arredar Sem se mover Você vai crescendo E prosperando Em todos os aspectos Da vida Convicção de fé Plena convicção De fé Fale com o Espírito Santo Agora Eu quero que você Se levante Mas numa força Agora Uma fé agressiva Mesmo A fé que é a palavra de Deus A fé de Abraão É uma fé agressiva Eu não vou viver com medo Eu não vou ser depressões Eu não vou ser um cara volúvel Uma mulher volúvel Eu não vou ser uma pessoa volúvel Eu não vou ser levado Para lá e para cá Eu estou me posicionando Em alto nível com Deus Com uma certeza de fé Com convicção de fé Porque como Paulo deixou bem claro Isso aqui não é religião Isso aqui é uma fé viva A vida que agora é vivo Vivo na Em Cristo Jesus Vivo no Filho de Deus Você está vivendo uma fé em quê? Em Cristo Jesus Fala com Ele Eu vou construir Eu vou construir Eu vou construir Você está vendo É construir A vida da gente A gente constrói Você constrói uma vida Que vida você está construindo? Fora de Deus não é sólida Tem que construir em Deus Cristo tem que ser seu fundamento Uma fé viva tem que ser o seu fundamento O seu alicerce Uma convicção de fé Uma convicção de fé O seu alicerce Se você permanecer convicto Alicerçado Numa fé convicta Nada vai poder te deter Levante-se no Espírito Levante-se para viver uma fé convicta Uma fé convicta Viva por convicção Vamos Viva por convicção Aleluia Eu vou construir Eu vou construir Minha vida em Ti Minha vida em Ti Tu és O meu fundamento Algumas pessoas estão frustradas Porque não tem vivido A base de convicção O alicerce Não é uma fé viva Do Senhor Jesus Confie em Deus Confie nas promessas Dê atenção aos resultados Se importe com os resultados Se você fizer as mesmas coisas Que te levaram o mesmo resultado Você está dizendo Que não se importa com Ele Convicção Não faça porque todo mundo está fazendo Não faça porque alguém te mandou fazer Não faça Porque está na moda Faça por convicção Viva por convicção Responda por convicção Dê a resposta Que tem que ser dada É por convicção Uma fé viva Ou nós somos de Deus Ou não somos Ou nós andamos por uma fé viva Ou é uma coisinha Mais ou menos Que não vai nos levar A lugar nenhum Levante-se com poder hoje E tome uma decisão Quando eu sair por aquela porta Saia uma pessoa diferente Para viver por convicção de fé Convicção Eu vivo por convicção Falo por convicção Tô passos por convicção Luto por convicção Eu luto É isso que você tem que dizer Eu vivo por convicção Eu luto por convicção Eu decido por convicção Eu falo por convicção Eu tomo decisões por convicção Em nome de Jesus É uma coisa que nos move Vamos Isso tem que te mover Isso tem que te impactar Tem que impactar Você não pode estar aí No mesmo lugar Sem ser impactado Por uma palavra Que te levanta É uma palavra Que chacoalha É uma palavra Que confronta Que está dizendo Basta Para de duvidar E creia Viva por convicção Não jogue sua vida fora Não esteja aí sentado Nessa cadeira Ouvindo uma palavra Que você não acredita Chega De ouvir um evangelho Que você não crê Você tem que crê Com convicção Chega de ser um crente Incrédulo Um crente que duvida Um crente Que é levado Pelas circunstâncias Chega 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 de ser um crente Que senta Ouve 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 Mas quando sai Faz a mesma coisa De sempre Chega Viva por convicção Ou você vai viver Por convicção Ou você vai ser um crente Frustrado Até o fim dos seus dias Escuta o que eu estou dizendo Eu prego o evangelho Há muitos anos Eu conheço pessoas Eu lido com pessoas Ou você vive uma fé Baseada na convicção Na palavra de Deus Ou você vai ser um crente Frustrado Um crente infeliz Um crente sem resultados Um crente amargurado Porque está dentro da igreja Ouvindo uma palavra Que não acredita Diz que acredita Da boca para fora Porque quando tem que tomar Uma decisão Toma base de emoção De sentimento De pensamento De opinião Vai para o lado Da maioria Para se Amparar Está sempre no meio Da multidão O que a multidão Está fazendo Assim você não constrói Uma vida bem sucedida É eu não concordo Pode não concordar Vai viver Mas não sei quanto tempo Do mesmo jeito Eu estou certa Eu estou pregando A palavra para você O que eu estou pregando Não é meu É da palavra de Deus Esse livro sagrado Que nós devemos reverenciar Todos os dias A minha vida Eu reverencio Todos os dias A sua vida Você deve reverenciar Eu não estou pregando A palavra da Cléo Aqui não é A Bíblia da Cléo É a Bíblia sagrada O livro mais vendido No mundo Ah porque me pregar Um evangelho Diferente Está na moda Pregar um evangelho Meia boca Não O foco do meu amor Não sou eu O foco do meu amor É a palavra de Deus E o propósito Que ele colocou No meu caminho Por esse propósito Eu me sacrifico Eu me sangro Eu luto Eu guerreio Eu me dou Dia após dia Porque senão Estou perdendo a minha vida Eu não faço a obra Por dinheiro Não faço por fama Porque qualquer coisa Que eu fosse fazer Talvez Me sugasse menos E se fosse o lado Eu me rendesse mais Eu vivo por propósito Eu brigo por propósito Eu acredito no que eu faço Eu acredito em cada palavra Que eu prego nesse altar Eu sei Que se uma pessoa Seguiu O que eu estou pregando Não o que Eu estou pregando De mim O que eu estou pregando Aqui Vai dar certo Eu garanto Por isso que eu dou Tanta garantia Eu digo Eu te garanto Que se você fizer Vai dar certo Para você E é por isso que tem gente Que já rodou o mundo Tentou um trem Tentou outro E não funcionou Quando ele começa A praticar isso aqui Que ele está aprendendo A vida dele Começa a andar Eu amo desafiar as pessoas E dizer Filhinho Se você seguir isso aqui Sua vida vai andar Se uma pessoa entrar aqui E dizer Ah minha vida não andou É porque ele não seguiu O que foi orientado Porque se ele seguir A vida dele vai andar É impossível A vida de uma pessoa Não andar Não fluir Se ela seguir O que ela está aprendendo É impossível É impossível Se você quiser Está aqui gente Que se importa com você Que prega com sinceridade Que prega com verdade Eu vou falar dos ossos Falando aqui Quando você entra Por aquela porta Cada pessoa Que faz parte desse ministério É ensinado A estar aqui Porque ele ama a gente Porque ele ama pessoas Porque ele ama o reino de Deus Se não ele ouve E abertamente Se é que o seu caminho Vai fazer outra coisa Vai arrumar um emprego Vai fazer outra coisa Vai fazer outra coisa lá fora Que não é lugar pra você Não vai funcionar pra você Se entrou aqui Tem que amar pessoas Tem que amar o que Deus ama Porque é isso que a gente faz Quando eu vim lá de fora Deixei negócio Deixei empresa Deixei a vida que eu vivia lá Pra estar de segunda a segunda 365 dias Lutando Você não vê um programa Meu repetido Porque eu gravo Os 365 dias Fobcez 366 Vai um programa inédito Eu venho nada Eu nem considero a ideia De algum problema De saúde Me impedir de vir pra cá Não considero a ideia Não existe uma possibilidade De alguma coisa Me impedir Coisinhas A não ser que for algo Muito maior Se não Não tem possibilidade Eu venho com tosse Eu venho com febre Eu venho com o que tiver que vir Eu venho arrastando a perna Eu venho com o braço travado Eu venho do jeito que for Porque eu acredito O que que me faz? A fé Eu acredito Eu acredito Porque o dia que um braço me parar Um negocinho me parar Outro aí me parar Outras coisas vão começar a me parar Eu tenho mostrado pro diabo Que não Eu não vou parar Eu vejo homens Paulo Foi apedrejado Levantou sozinho E voltou pra cidade No outro dia Tava lá levando boas novas Isso me inspira Tomé não me inspira Acabe não me inspira Paulo me inspira José me inspira Você olha pra quem? O que que te inspira? O que que te motiva? Tome decisões e sai daqui Pra viver uma outra vida Em nome de Jesus Com convicção de fé Ó Espírito Santo Faz uma obra aqui Com nunca Transforma Revoluciona Toca vidas Levanta o povo Corajoso Forte Determinado Destemido Um povo que sai daqui Pra viver Uma outra vida Um outro comportamento Uma outra conduta Com outro resultado Levanta um povo Forte Determinado Que tudo aquilo Que ainda tinha poder Sobre essa pessoa Eu derrubo agora Em nome de Jesus Toda força do mar Todo domínio maligno Em nome de Jesus Cada um seja tomado Pra uma fé viva Uma convicção de fé Um poder Que a leva Além Em nome de Jesus Eu abençoo cada vida Cada pessoa que aqui está Que cada um seja tomado De uma força De uma autoridade De uma ousadia De uma visão De uma sabedoria Uma inteligência Meu Deus Que transforme a vida dela Numa outra pessoa E num outro resultado De vida Que ela saia Com o espírito Completamente renovado Tomada por esse poder Que ela viva Por convicção de fé Convicção de fé Convicção de fé Em tudo que ela for fazer Da hora que levantar Até a hora que for dormir Cheia do teu Espírito Santo E eu sei meu Pai Que é o que falta Pra alguns darem saltos Altíssimos Irem pra um nível Ainda nunca vivido Manter-se em convicção de fé Agir por convicção de fé Dar passos Por convicção de fé Em nome de Jesus Eu abençoo a igreja E agradeço demais Obrigada Deus Amém Amém, amém Música Música Legenda Adriana Zanotto